Israel declara emergência, lançou ataques ao sul do Líbano, depois de identificar uma ofensiva do grupo terrorista Hezbollah. Está acontecendo uma intensificação do conflito no Oriente Médio nesse final de semana, porque tanto Israel quanto Hezbollah ampliaram esses ataques. Israel alega que por prevenção causou esses ataques no norte, ali na região do Hezbollah, em que atua o Hezbollah, alegando autodefesa. Por outro lado, o Hezbollah afirmou que disparou mais de 320 mísseis e drones contra bases militares e centros do Mossad em Israel. Para entender exatamente o que acontece agora nesse momento, nessa intensificação do conflito no Oriente Médio, nós entramos em contato com o historiador João Miragaia, que é colaborador do Instituto Brasil-Israel, também apresentador do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. E, João, você vive na região norte de Israel, é isso? Boa tarde, boa noite para você aí em Israel. Boa tarde, Petra. Bom, sim, eu vivo na região norte de Israel, vivo na região que é conhecida como o coração da Galileia, que fica próxima ao centro da parte norte do país, digamos assim. Embora seja um pouco mais a oeste. E essa manhã eu fui acordado com muitas explosões, por volta das cinco e pouco, cinco e meia da manhã. E, enfim, não chegou a soar sirene na região onde eu moro, a gente está com sorte até agora. Enfim, são muitos focos aqui de sirenes, de explosões, de ataques nos últimos dez meses, mas a região onde eu moro, por alguma razão ou outra, passou praticamente imune a isso. A gente teve sirenes na primeira semana de guerra e depois mais uma única ocasião e mais nada. Mas as explosões a gente escuta o tempo inteiro. Qualquer ataque feito a 20 quilômetros daqui, a gente escuta as explosões, dependendo da proximidade, com maior intensidade. Agora, essas explosões, esses ataques, eles são contidos por aquele domo, João? A maioria, sim. O domo de ferro é uma tecnologia desenvolvida por Israel há cerca de dez anos, pouco mais, que é uma tecnologia específica para interceptar foguetes não direcionados e de tamanho pequeno. Então, os foguetes, a maior parte dos foguetes do Hezbollah, eles são foguetes desse estilo. Mas o domo de ferro não intercepta drones. A principal ferramenta de interceptação de drones são aviões-caça. E junto aos barulhos dessas explosões, eu escutei o barulho dos aviões também sobrevoando incessantemente os céus aqui, justamente para evitar ataques de drones suicidas, que são os drones que se chocam com construções causando explosão. Enfim, e para cada foguete, para cada míssil, existe um tipo de interceptador diferente. Mas o domo de ferro é o mais famoso justamente porque o Hamas e também o Hezbollah, essa principal arma, são foguetes não direcionados. E, João, exatamente o que está acontecendo agora? Israel alega que fez um ataque preventivo, porque havia informações da inteligência que talvez Hezbollah fizesse ataques a centros militares de Israel. Qual é a história agora contada? Quem ataca quem? A gente pode dizer, nesse momento, nesse final de semana, que há um acirramento desse conflito? Houve uma escalada, certamente houve uma escalada. Agora, essa escalada estava prometida, a gente esperava por ela já há um tempo. Por quê? Porque, no fim de julho, um ataque do Hezbollah contra Israel matou 12 jovens e crianças num vilarejo druso chamado Majdal Shams, nas colinas do Golan. E Israel prometeu retaliar, e a retaliação de Israel foi a execução do número 2 do Hezbollah, do Fuad Shuker, que, em Beirut, em uma explosão em Beirut, ele era o chefe, ele era basicamente o chefe do braço armado do Hezbollah. E essa execução, ela não ia passar em Colome, pelo Hezbollah. Eles, obviamente, iam prometer uma retaliação. E, no mesmo dia, que, na verdade, algumas horas depois da execução do Fuad Shuker, Israel também... Israel não admitiu, mas tudo leva a crer que foi Israel quem executou o número 1 do Hamas, do braço político do Hamas, o Ismail Ranier, inteira. Então, a gente já esperava por essa escalada. Mas as negociações por cessar-fogo pareciam estar evoluindo, e tanto o Irã quanto o Hezbollah afirmaram, não de maneira direta, através de fontes, que iam aguardar ver qual era o desdobramento do cessar-fogo na faixa de Gaza, porque esse, na verdade, é o maior interesse dos dois. É que a guerra em Gaza seja finalizada e que o Hamas continue governando a faixa de Gaza. Até isso, para eles, seria uma vitória que os dispensaria de retaliar a Israel dessas execuções. O que aconteceu foi que, nessas últimas semanas, o Hamas andou pressionando o Hezbollah para adiantar esse ataque contra Israel, porque o Hamas sabe que, se Israel tiver que dividir as frentes de guerra entre a faixa de Gaza e o norte, vai ficar uma situação complicada. O exército de Israel não é um exército muito grande, muito numeroso, é um país pequeno. E o conveniente seria, o adequado seria, um cessar-fogo contra o Hamas na faixa de Gaza para poder direcionar as forças numa guerra contra o Hezbollah no Líbano, uma vez que o Hezbollah é uma milícia muito mais poderosa que o Hamas. Então, o Hamas pressionou o Hezbollah para que ele realizasse esse ataque agora e para que pudesse ajudar o Hamas na perspectiva do acordo de cessar-fogo. E, segundo o exército israelense, a inteligência israelense descobriu os planos do Hezbollah de atacar às cinco horas da manhã o centro do país. E, segundo o próprio Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, ele admitiu agora numa entrevista coletiva que ele deu às seis da tarde, no horário do Líbano, o objetivo do Hezbollah, o foco era a base de Glilot, que é uma base da inteligência do exército israelense, que, em teoria, foi quem descobriu o paradeiro do número dois do Hezbollah, do Fuad Shurher, passou a informação para o exército e para o Mossad para que eles fizessem essa execução. Só que Israel teria se antecipado a esse bombardeio do Hezbollah, destruído parte do arsenal do Hezbollah e prejudicado esse ataque, e a resposta do Hezbollah foi uma concentração de ataques em duas regiões do norte de Israel, que são a Galiléia Ocidental, a parte um pouco ao norte de Haifa, no noroeste de Israel, e a Galiléia Superior, que é a parte mais próxima à fronteira com o Líbano, mas na parte central. Mas às oito da manhã o ataque foi encerrado, e o Hezbollah alegou que essa etapa foi concluída e que foi concluída com êxito. É muito difícil, né, para a gente entender daqui essa relação, né, são dez meses de guerra, são dez meses de conflito, e você fala aqui para a gente a respeito dessa relação de Hezbollah com Hamas, e vinha-se num processo, numa tentativa de um cessar-fogo, uma aparente conversa entre Israel e Hamas, né, ali mediada no Catar, como que está agora, João, essa situação com esse ataque que diz Hezbollah, então, que foi finalizado, né, o que a gente pode esperar nos próximos dias? Ao mesmo tempo, a gente acompanha grandes manifestações dentro de Israel também, né, contra o governo de Netanyahu, então, uma situação bastante intensa agora, ainda se vive com essa guerra. O que a gente pode esperar, a partir do que está acontecendo nesse final de semana, o que pode se esperar para os próximos dias? Olha, historiador não é muito bom de prever o futuro, mas eu vou tentar traçar um cenário aqui. Eu acho que, nos próximos dias, a gente vai ver repetição do presente, com exceção da escalada de hoje. A gente vai ver mais do mesmo do que aconteceu nos últimos cinco, quatro, cinco meses, que foi quando a guerra em Gaza diminuiu de intensidade, enfim, ela teve alguns momentos maiores calados, menor, mas ela jamais adquiriu o nível, a intensidade, enfim, a mortalidade que ela havia alcançado até fevereiro desse ano, mas o cessar-fogo não deve ser acordado entre Israel e o Hamas. Na verdade, o cessar-fogo não é um desejo dos líderes nem do Estado de Israel, no momento, do governo Netanyahu, e nem do líder do Hamas, do Yahya Sinuá. Por que não é? Na verdade, nesses termos, o cessar-fogo não é um desejo de nenhum dos dois. O Netanyahu sabe que, no momento que ele assinar o cessar-fogo, ele tem grandes chances de ver o seu governo ruir, ele tem que disputar eleições, porque a base mais extremista do seu governo já cansou de ameaçá-lo, de abandonar o governo caso haja-se-sar-fogo, e ele, hoje em dia, vai muito mal nas pesquisas, ele é réu na justiça em três processos por corrupção, inclusive, no dia 2 de dezembro, ele vai dar o seu depoimento oficial como réu, e, enfim, essa situação política no país não anda bem. Então, ele não pode se dar ao luxo de ver o seu governo cair agora, ele precisa apresentar alguma vitória à população israelense e tentar recuperar a sua popularidade. Então, o que o Netanyahu faz é dificultar as negociações por cessar-fogo e insistir na permanência da guerra, mesmo que haja um cessar-fogo temporário. E isso é totalmente contraditório com a exigência do Hamas. O Hamas exige que o cessar-fogo seja total, que ele interrompa a guerra e que seja um cessar-fogo de longo prazo. E longo prazo a gente não está falando em alguns meses, a gente está falando em alguns anos, porque isso é o que pode possibilitar a sobrevivência do Hamas como poder em Gaza. Caso a guerra continue, ou caso Israel estabeleça um plano para a faixa de Gaza, que tenha outra torre, que tenha outra liderança que possa substituir o Hamas como poder na faixa de Gaza, o Hamas corre perigo. Então, o Hamas tenta conseguir um cessar-fogo no momento, enquanto eles ainda são o poder na faixa de Gaza, são o grupo mais forte existente ali. Nesse aspecto, nenhum dos dois lados está interessado na proposta oferecida pelo outro. E nessa situação, o que a gente vê é uma população de 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza passando pelas situações de catástrofe humanitária, sendo mortas constantemente, todos os dias. Os reféns israelenses também morrendo. Essa semana a gente teve, semana passada, a gente teve seis corpos de reféns resgatados. Enfim, o Israel não consegue trazê-los de volta, até porque eles são a última arma que o Hamas tem na manga para conseguir o cessar-fogo. E cada dia que passa, são mais mortes se acumulando, a situação em Gaza se aprofunda mais. E a gente se aproxima, de uma maneira ou outra, de escalonamentos como esse com o Hezbollah ou com o Irã, porque essas guerras de atrito que a gente vive com o Hezbollah no norte, na Cisjordânia com outros grupos, ou com os Ruts no Iêmen, por um erro de cálculo e um foguete mal disparado, eles podem provocar a escalada que a gente está vendo agora. Por sorte, não parece ter sido suficiente, nem ser do interesse do Hezbollah no momento, escalar essa guerra para um conflito maior. Inclusive, segundo diplomatas, teriam dito a agência Reuters, diplomatas de países não especificados pela reportagem, Israel e o Hezbollah negociaram por meio de mediadores o fato de nenhum dos dois quererem uma escalada maior em uma guerra. Então, essa é a nossa sorte, mas essa sorte pode mudar. Essa sorte pode mudar aí. A gente de olho nas agências internacionais, em contato também com Israel, conversei aqui com o historiador João Miragaia, que é colaborador do Instituto Brasil e Israel, apresentador do podcast do lado esquerdo do muro, contando para a gente aqui em primeira mão sobre o que está acontecendo diretamente do Oriente Médio, essa escalada e esse vislumbre ainda muito distante de uma solução para esse conflito, do que eu costumo dizer no coração do mundo. João, obrigada pela conversa, boa sorte para vocês e para o mundo nesse desdobrar desse conflito. Um abraço, até uma próxima. Obrigado, até mais. Obrigado, gente.